Música Agora nós vamos falar do skipping, o skipping alto. Esse é um exercício que é uma alternância de elevação de joelho esquerdo e joelho direito acompanhado por movimentos vigorosos de braço na lateral do corpo. O movimento é sequencial, é de resposta muito rápida. Ele toca o chão e muito rápido ele sai. E o movimento de braço ele acompanha na lateral, espalmando a mão na lateral, na lateral do corpo. Só que assim, é um movimento como se ele estivesse correndo. E vai se tornando cada vez mais rápido à medida que o atleta necessita de maior velocidade. Por ser um fragmento da corrida, é um movimento de elevação do joelho antes do ataque, você pode executar isso assim, mais execução por metro linear. Ou seja, quanto mais você executar dentro de um metro, melhor. Então, mais rápido, mais rápido, mais alto, respostas mais evidentes com o solo. Isso, depois transferindo para o movimento da corrida, fica muito melhor a corrida. Porque você passa a executar movimentos muito mais leves, muito mais rápidos, mais eficientes. Música Música Música